Nesse calor de meu Deus que faz aqui em Gipaná, somente se refrescando com o sovete da Soft Mania, que é uma delícia. Além de você experimentar todos os sovete, você pode também fazer a mistura dos seus sabores. Esse meu aqui, esse milkshake, o meu é de ovo maltine com caputino. Você também pode fazer o seu. De repente, chocolate com morango, caputino com morango, enfim. Você define o seu sabor aqui na Soft Mania, que fica na Avenida Brasil, entre T6 e T7. Mas também tem uma Soft Mania aí na Avenida Marechal Rondon, no centro do lado da Catedral Dom Bosco, com um novo ambiente para você ter mais jogos, para você se divertir, você com toda a sua família. Lá você vai encontrar, olha, mesa de Air Games também, três mesas de pimbolim, além daquele pula-pula delicioso que você vai encontrar aqui na Avenida Brasil. Então vem se divertir, vem saborear um delicioso sovete você com toda a sua família, porque aqui você vai encontrar o Soft Mix, Choco Mix, Banana Split e aquele delicioso açaí na tigela, que você só encontra aqui na Soft Mania. Então não perca tempo, vem se deliciar, passar bons momentos com você e toda a sua família aqui na Soft Mania. Vem você junto aqui na Soft Mania, a sorveteria que virou Mania em Giparaná. Vem você junto aqui na Soft Mania, a sorveteria que virou Mania em Giparaná.